Aí gente, estou aqui com o Fazetemper, fazer uma livezinha com ele, o homem criou uma empresa de mais de um bilhão de dólares. O homem é brabo, é brasileiro, pouco a gente sabe que ele é brasileiro. Fala português, vamos mostrar que tu é brasileiro. Oi, e aí? Só que o inglês é melhor que o português, mas tamo junto aí. Vamos começar a livezinha agora, rapaziada. Bora lá. Tu faz ou fazia live na Twitch? Eu fazia. Eu tava no Twitch quando era JustinTV. Mentira. Você lembra? Não, eu vi outro dia a história que foi um cara que começou a fazer live, ele criou a Twitch TV, vendeu um bilhão e pouco de dólares. Não, eu não sei não, mas faz sentido. Você tá gostando de morar aqui em Los Angeles? Claro, meu filho. Aí, rapaziada, pra quem não conhece, Fazetemper, brasileiro, veio morar nos Estados Unidos novinho, criou uma empresa de mais de um bilhão de dólares. Eu acho que a maior parte das pessoas aí vão conhecer ele, mas quem não conhece, se tu quiser dar uma palhinha de quem tu é. Nasci em Minas com minha mãe, ela me criou lá. Minha família inteira tá no Brasil, só que um professor da minha família tá com você agora. Gente, ele é o irmão do Mineiro, hein? O Fazetemper é o irmão do Mineiro, pra quem não sabe, rapaziada. Não, mas eu cresci lá por sete anos, depois eu mudei pra Boston e cresci em Boston mesmo, mas Boston é totalmente diferente do Brasil. E foi muito, muito difícil acostumar lá, com essa idade, porque eu não tinha ninguém pra me ajudar. Não tinha amigos primos. Não tinha nada de amigo primos. Até quando eu tava com quinze anos. E pros primeiros cinco anos, eu só pratiquei meu inglês, porque eu precisava de aprender, eu queria que minha mãe aprendesse. Depois eu voltei pro Brasil com doze anos e eu não dava conta de falar português, porque eu não falava português por cinco anos. Então, eu entendi... Você reaprendeu o português. É, eu reaprendi. Porque não tinha ninguém, mano. Não tinha ninguém pra comunicar falando português aqui. Existe um jeito de ver qual é a língua primária da pessoa. Duas maneiras. A primeira é em qual língua a pessoa pensa. Eu não consigo brigar com alguém em inglês. Eu só consigo em português. Não, eu consigo os dois. Quando eu tô comunicando com meus irmãos, sei lá, ou se eu fico puto, tipo, eu falo. Mas é mais difícil, eu tenho que focar mesmo. É, porque quando a gente tá puto, a gente quer falar a língua, a gente quer falar, vai tomar o cu, caralho, porra. Começa em português, depois eu acabo com o inglês. Caralho, isso aí que é... Porra, cara. Porra, satisfação ter você aqui, meu filho. Aqui a galera cumprimenta assim, né, ó. Tu faz assim, ó. É. Geraldo cumprimento aqui, assim, e dá uma estaladinha. Aqui em LA, as pessoas fazem assim, mas eu... Em Scones é assim, sabe? Ah, caralho. Tô cumprimentando um bilionário de dólar, rapaz. Cara, a FaZe, eu lembro muito da FaZe quando eu era mais novo. Eu parei de, tipo, ver esses vídeos, de ver, pesquisar sobre isso. Só que quando eu cheguei aqui, o John, o John, ele veio aqui a primeira vez com o John, e ele é irmão do Mineiro também, e o Mineiro me falava. E eu vi o tamanho da FaZe aqui. Ah, se você quiser continuar a sua história também, que é quando você voltou pro Brasil com 12 anos e depois veio pra cá de novo. Depois eu voltei e eu fiquei aqui por mais uns 7 anos até voltar pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil com 19, mano, eu esqueci que eu tinha essa família grande, né? Porque crescendo nesse país só com uma mãe solteira, tipo... Ela conheceu meu padrasto depois, mas só era eu e ela, né? Então, eu cresci muito isolado. Isolado, certo? É, isolado. Isolado, cresci muito isolado. Então, por isso que eu jogava muitos videogames, essas coisas. Brinquei muitos esportes crescendo, mas era difícil. Eu voltei pro Brasil e minha família lá me... Como é que fala? Me acolheu. Me acolheu. Me acolheu. Me recebeu com abraços grandes, tipo... Um povo muito caloroso brasileiro, né? Mano, foi... Eu nunca vou esquecer disso. Foi um tempo muito quente pra mim e isso me... Eu nunca vou esquecer desse momento. Então, depois eu voltei pra cá e eu já tava criando minha vida aqui. Eu já comecei com a FaZe quando eu tava com 16 anos. Ah, o Mineiro... O Mineiro mostra um monte de coisa sua com orgulho, né, o João? Aí ele, olha aqui, ó. Olha o meu irmão aqui, ó. Olha aqui, ele desenhava já no caderno. Aí ele mostrou o logo que você desenhava no caderno novinho. Aí você desenhava... Você postou no Instagram, ele mostrou. Aí você desenhava a camisa, aí escrito já em inglês. Front. Aham. Acho que back. Você já planejava o logo da... 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 da FaZe na camisa. Desenhava. Obsess... Obsessável? É, obsessão. Obcecado. Eu fiquei obcecado com isso, mano. Eu só... Quando eu tava na escola, eu não era um estudante... estudante... Estudante. Estudante bom. Aí, seu inglês e seu português é perfeito, tá? Ah, não é perfeito não, mas... É perfeito, pô. Tá ok. É... Eu odeia... Odeiava a escola, mano. Porque se eu não... Se eu não... Interesse? Se eu não tinha interesse pro... Ah, se você não tinha interesse. Pro negócio, pro bagulho, eu não ficava focado, não. Eu só ficava na classe, desenhando coisas, ou... Aí, a galera achava que... É, você não tinha interesse, né? Aí, às vezes, provavelmente achavam que você não ia ser nada, ou que... É, com certeza. Mano, eu... Eu pensava que eu... Eu não sabia o que eu ia fazer depois da escola. Pensando na... Indo pra universidade... Eu nem sabia como... Tipo, universidade aqui é só... Tu tirava nota boa na escola? Não. E criou uma empresa de um bilhão de dólares? É, ué. De vez em quando, se eu gostava da... Da matéria. Eu prestava atenção... Eu fazia bem, mas... Mais vezes do que não... Era horrível. Então, eu ficava lá na escola pensando lá... É... De... Quando eu vou voltar pra casa... O vídeo pra hoje... É... Quem que nós tem que... Totalmente obcecado no... Totalmente. Na criação de conteúdo que tu acreditava, que tu gostava. É. Porque pra mim, mano... Não tinha mais nada. Pra mim, isso que era divertido... É. Então... Não tinha nada mais na minha vida... Que eu tava mais apaixonado do que isso. Eu tava totalmente... Apaixonado e focado nisso. E... Isso que me levou... Pra esse lugar. É... Aí tu começou a Face como? Depois disso? Então... É... Isso aí tinha quantos anos? Aí... Quando tu criou? Eu... Eu tava com 16. Quando eu... Eu entrei bem no início. Mas bem no início mesmo. É... E tinha três pessoas que tava fazendo... A Face nesse... Nesse tempo. Mas é... Só... Só tinha um cara que... Tava com o PVR... Que você usava pra gravar o... O... Os outros caras... Eu não sei o que era PVR, não. É... Tipo... É o Gato. Conhece ? Tá, tá, tá... Era o Gato... Bota de vídeo... Desse tempo. Só tinha um cara... E esse cara... Ele era o melhor Sniper, também ele que tava editando os vídeos. A Face... Eles tiverem... Tryouts. Como é que se fala? Quando você pode... Tentar... Entrar na Face. Ah, tá, tá, tá. Tipo, começou a abrir pra outras pessoas entrarem na FaZe, e recrutar novas pessoas. Eu conheci a FaZe no primeiro mês que foi criado. Eu tava no YouTube igual ninguém. Tava muito focado no YouTube, nos lugares que ninguém conhecia. Então, eu sabia da FaZe no primeiro mês, em junho de 2010, eu sabia da FaZe. No primeiro dia de agosto, eles tiveram um try-out, eu entrei na FaZe, e o cara que tava fazendo tudo antes de mim, ele saiu o dia antes. Porque os outros dois caras não estavam fazendo nada. Então, ele entrou num outro time. E eu tive experiência criando times na... Mano, eu amava jogar jogos, eu só entrava lá online, e eu gostava de criar um time. Eu nunca gostava de jogar sozinho, tá ligado? Eu posso jogar com meus amigos, mas é mais divertido quando a gente são o mesmo time. Sim, sim. Jogar com outras pessoas, você preferia do que jogar sozinho. É, então, eu tive experiência fazendo isso, e durante esse tempo eu aprendi a editar os vídeos, aprendi a fazer gráficos. Fazia tudo sozinho? Exército de um homem só. Tudo. Entrei na FaZe, depois eu fiz tudo pra FaZe. Aí tu fez parte também das grandes sócias da FaZe. Sim, eu sou o primeiro fundador mesmo, tipo, que levou isso pra um lugar. Ah, tá. Eu tava na classe lá, na escola, desenhando. É, o João me mostrou. O logo. Tu criou o logo? Aham. O logo é muito foda. Valeu, mano. E é muito famoso, né? É, deu certo, mano. Eu não sabia, eu só pensei, isso parece bem, eu gosto muito disso, mas esse logo é forte agora. Porra, caralho, o LeBron James usou no final da... usou um tênis de vocês, o LeBron James, né? Aham, nós fizemos a primeira FaZe Nike com ele, com o LeBron. Porque o... O LeBron James usou... O filho dele, ele é muito gamer, ele é muito tipo fã da FaZe, ele ama FaZe. Ah, tem dois filhos aí, né? O Bronny. Ah. É, o Bronny ama FaZe. Nós amamos o Bronny, ele é muita gente boa. Ele é bom no jogo também. Ele joga o quê? Qualquer jogo, mano. Qualquer jogo? Fortnite, Call of Duty, qualquer jogo, ele é bom. Ele é bom mesmo. Os fundadores agora, eu, o Banks, o Apex e o Rain. São os três fundadores? Quatro, comigo, né? Ah, tá. Ah, tá. Mas o Banks, um dos meus melhores amigos, ele é mais alto que o meu ainda, tem mais tatuagem do que eu. Eu acho que eu conheci ele, não. Tá quase pra cacete. Você conheceu ele aqui? Não, eu acho que ele é numa festa. Numa festa, eu acho. Ah, ok. Claro, ele tá na todas as festas. É, ele gosta muito de festa, né? Tipo, esse aí eu acho que eu já vi ele em umas três festas. É, não, ele tá sóbrio agora, mas ele ainda tá fazendo festa igual ele é rockstar. Não, mas ele é muito gente boa, muito esperto, ele entende essas coisas melhor do que qualquer outras pessoas. Então, ele ajudou a FaZe demais quando ele entrou. E foi eu e ele, bem no início, a FaZe começou em 2010. Ele entrou na FaZe 2013 e 2014, era eu e ele morando juntos num apartamento. E esse apartamento, ele já morava perto de mim, uns 25 minutos. Eles dividiram no apartamento? Aham, eu tava morando com outro cara e esse cara saiu e eu falei pra ele, mano, vem morar comigo, vamos trabalhar nesse bagulho junto. E ele falou, primeiro ele falou, ah não, depois de uns meses ele entrou lá e o resto foi história. Isso é história. É, mano. Caralho, começou num apartamentinho, a FaZe, como é que pode, cara? É, a galera acha, é impressionante a quantidade de empresa que começou assim. Porque é mais uma empresa bilionária que eu não sabia que tinha começado assim. Num apartamento, os amigos. Quando ele entrou, a coisa que ele queria fazer é criar uma casa. A gente, tipo, a primeira casa de conteúdo. Agora você tá fazendo agora, mas nesse, durante esse tempo ninguém tava fazendo isso na YouTube. Ninguém. É novidade. A gente foi o primeiro que pegou criadores de outros lugares no país, ou outro país. Fomos numa, juntamos numa, numa casa junto e explodiu. A gente, a gente todo, we all had a camera, como é que eu falava? Todo mundo tinha uma câmera? Todo mundo tinha uma câmera e a gente acordava todo dia, teve café da manhã juntos, falava que esse vídeo, eu vou trabalhar nesse vídeo, é, você vai trabalhar nesse vídeo e todo mundo ajudava os outros, colaborar. A crescer. E tava, durante essa casa, foi quando a gente explodiu mesmo e tava, essa casa tá fazendo milhões de views, visualizações todo dia. Caralho, eu, eu, eu acho que eu já vi o, eu tava vendo com eles os vídeos da casa. É uma casa que é por aqui, que tem vários quartos, não é? Não, não, não. A primeira casa foi na Nova York, Long Island, mas era, tipo, bem pequena. Ah, tá. Quando a gente mudou pra cá, era doido, mano. As casas aqui foi... Destruiu as casas todas. Destruiu tudo. A casa que ficou mais famosa foi que tinha um jacaré na cima. Jaca... Jacaré de acris grande. Ah, tá, pô, pensei que tinha um jacaré de verdade. O que que é jacaré? É, crocodile. Ah, não, não, não. A que foi o maior foi da Nova York, porque durante esse tempo o YouTube era puro, né? Não tinha um sistema de como você fazia as coisas. Eu podia fazer um vídeo sem pensar de nada e... E explodir. E explodir. Agora você tem que pensar como é que você vai fazer o vídeo. Você tem que, tipo, tem que entender o sistema. Quanto o MrBeast gasta num vídeo... Nossa, mano, é, o MrBeast que fez o programa ficar mais avançado porque... Subiu, subiu a régua aí, né? Subiu o nível. Aham. Mas você acostumou rápido com isso. Ah, fiz uns vídeos. Você acostumou. A gente tem que se adaptar, viado. A galera... Mas deu certo também o que eu fiz ali. Caralho, mas então a casa que deu melhor foi a casa que nem era a maior. É, e a gente tentou fazer isso por umas sete, umas cinco, seis casas depois, mas não deu certo igual. Porque era tão fresco e... Mano, eu não dou conta de acreditar que... Teve um tempo que a gente... Era sete pessoas morando junto. E um cara que era da Califórnia, um cara que era da Canadá, um cara que era da Suécia, um cara que... Três de Boston, um da Arizona e um de... Outro lado da Califórnia. Tudo adolescente, jovem, adulto. Pessoas diferentes, de mundos diferentes, tipo... É... Eu não dou conta de acreditar até esse dia que teve um tempo que o Banks e o Apex estavam de quarto... Estavam dividindo o quarto. Não dividindo, mas o quarto da frente do outro. Porque eles são pessoas totalmente... Diferentes. Totalmente diferentes. Um é festeiro. É, um é festeiro, o outro é privado. E moravam junto um quarto da frente do outro. E o Banks explodia, teve buracos na parede. Nossa, mano, foi um tempo louco. Aí, mas só uma mini pausa. Rapaziada que tá fazendo os clipes, usa a hashtag FaceClan e a hashtag Tamper. Ou FaceTamper. Qualquer um. Usa a hashtag Tamper e FaceClan, que aí pega... Cara, mas é porque eu acho que o brasileiro não tem a consciência de que a gente tem um brasileiro de Minas, que criou a maior organização de games, que o Lebron James usou o tênis dele na final agora, que eles já fizeram parceria com os maiores rappers e influenciadores do mundo, que é uma empresa que já foi avaliada em mais de um bilhão de dólares, e a gente tem um brasileiro, cara. Mas faz sentido, que eu não tô fazendo conteúdo em português. A galera nem deve saber. Algumas pessoas, né? Algumas pessoas. Toda sabe, mas o resto do Brasil não tem ideia. Caralho, era pra ser tipo assim, um símbolo nacional o cara. Tu é um homem, cara. Ah, não. Tava explicando pra ele, a gente... O Pablo chegou aqui e falou, tu é um monstro. Aí ele, tu é um monstro? É, traduzi, tu é um monstro. É, é. Tu é monstro? Tá me chamando de monstro? Não, não, é brabo. Eu entendo. É brabo, a gente entendeu. Aí eu falei, ó, falei, tá deixando a gente Hulk, conhece essa? Não, vocês falaram mais cedo, mas eu nunca ouvi, não. Tipo assim, deixando a gente forte, o Hulk é forte. Ah, ok. Deixar forte. Deixar forte, tipo, deixar grande também. Foi difícil morar com um monte de gente assim? Mano, eu lembro, depois de duas semanas eu tava lá, que me bateu, certo? Falar assim, que tipo, que eu reconheci, tipo, porque pra primeiras duas semanas eu tava... Tem uma aguinha, tem uma aguinha. Eu tava com todo mundo. Eu nunca parei pra ficar, me dar uns passos, né? Ah, tá. E eu entrei no meu carto, nossa, foi difícil. Mas eu morei em uma casa de conteúdo por uns sete anos. Outras casas. Ah, tá. Muitas casas, tipo, a maioria das casas foi aqui, em California, em Los Angeles. Teve um tempo que a gente tava nas casas que era... Você conhece a Hype House? Já ouviu falar. Antes da Hype House era a nossa. Ah, tá. Mas tem quatro mansões. Mansões, o que fala? Mansões. Mansões. Nessa rua, do mesmo cara, do mesmo ônibus. E as casas são poucos iguais, mas são gigantes mesmo. Tem uns dez quartos. Eu fui lá ver a casa. É, então, teve um tempo que a gente tava com três das casas. Você tinha três casas? Uma pros talentos da FaZe, uma pros outros fundadores, o Banks, e outras pessoas, o Nelk Boys, quando eles estavam crescendo. Pra eles faziam parte da FaZe? Não, mas o Banks ajudou eles no início, tipo, eles eram muitos amigos. E outras pessoas também. E a outra casa foi pros nossos profissionais da Fortnite. Não sei se você já ouviu do T-Fu. T-Fu, já ouviu falar. E outras pessoas assim. Ele era brabo, esse cara daí. Aham. Joga ainda Fortnite, ele? Ele joga ainda. Eu não sei se ele acabou recentemente, mas ele tava jogando até agora. Nós tivemos festas doidas lá. É isso que eu ia perguntar. As festas eram doidas. Eram quantos caras na casa? Mano, as festas eram doidas mesmo. Porque um dos meus melhores amigos também é... Imagina, é o quê? Quantos amigos moram juntos? Em uma casa? Dez. Dez amigos, jovens, dinheiro, fama, uma mansão gigante em Hollywood. Não, foi... Nós divertimos mesmo. É, imagina. Eu imagino. Nós divertimos. É... E também é... Nós tivemos um amigo aqui. Um dos meus melhores amigos também. Ia muito famoso? Como assim? Nas festas vocês davam? Pessoas famosas que são conhecidas no Brasil? Quem ia, assim? Ah, mano... Que tu pode falar? É... Deixa eu pensar aqui... Justin Bieber já foi em alguma? Não. Chris Brown. Mas a gente morou na casa... Duas casas que o Justin Bieber morou. Uma daquela que eu tô te falando. Depois a outra na Burbank, que era muito top. Tem um jardim gigante atrás com... Uma... Como é que fala? Lake? Uma lagoa? É, é uma lagoa. É... Mas... The Weekend, sabe? Ah, The Weekend? Caralho! É o cara mais ouvido no mundo, o Spotify. Não, mas pessoas aqui... Nossa, é fácil, tipo... Porque eles todos moram aqui. É, todo mundo mora aqui. Eu falo isso pra galera. Todo mundo mora aqui, assim. Então... A maioria das pessoas que você pode falar, eles... Já... Já se conheceram? Aham. O Banks, ele conhece todas as pessoas. Ele só... Ele... Porque ele tá sempre... Nas festas. Aham. Tá sempre nas festas, mas ele é... Ele é bom de network. Muito bom de network. Ele é muito inteligente e... E ele é muita gente boa também. As pessoas amam o Banks. Muita gente boa. Vocês dois têm que conhecer. Conhecer ele também. Não vai dar certo isso aí, hein? Pra mim, o momento que eu... Que foi... Que eu percebi que o Tivo lá fez era alguma coisa. Era... Eu entrei quando eu tinha 800 seguidores. Que isso? Quando... E eu fiz tudo pra... Pra Marca depois. Quando a gente tava com 4 mil, mano... Eu sabia que tipo... 4 mil seguidores? 4 mil seguidores. Eu sabia que isso era uma coisa inexplicável. Tipo... Era uma coisa muito especial. Eu não podia te falar o que que era, mas... Era uma coisa que não tinha preço. É, tu tinha aquela sensação que o negócio era... E as pessoas desacreditavam? Não, tipo assim... As pessoas, tipo... Próximas de... Na Face... Não, na... Na Face, não. É... Ah, não. Ninguém... Não, mano. Ninguém. Ninguém acreditava? Eu tava na escola e era... Era estranho. Por muito tempo era estranho ser gamer, né? Era tipo... Você é nerd, né? Ninguém gosta disso. Pra mim, quando o gaming foi legal, foi quando o Drake jogou com o Ninja. Ah, é? Depois desse momento, tipo, o gaming foi da hora, tipo. Isso foi quando o gaming ficou aceitado de todo mundo. Agora todo mundo tá falando... Ah, eu jogo, eu jogo. Mas ninguém falava, porque não era legal. O pessoal tinha vergonha de falar aqui. É. Mas aí... Aí vocês fizeram a Face lá. Fizeram a casa. Explodiram a Face. Depois, nós percebemos que... Tem muito mais que nós podemos fazer com essa marca. Vocês expandiram? Mano, tipo... Nós queremos ser, tipo, a Nike de gaming, mas maior do que gaming. Porque com essa marca, não é só gaming. É lifestyle, essas coisas. Então, não tem limito. E no início, a gente não tava seguindo ninguém. Tava criando... Não tinha uma receita, igual hoje tem, dessas organizações. No Brasil, a gente tem várias organizações. Tem a Fúria, tem a Laude, tem a Fluxo. Só que vocês foram, tipo, iniciaram. É. E deu certo. Deu certo, tipo, tava explodindo. Mas em 2016, eu conheci esse cara que era bem mais velho. Eu tava com 35, alguma coisa assim. Da Noruega. E esse cara, eu fiquei muito próximo dele. Ele era muito inteligente. Ele tava crescendo a companhia dele, um tech startup, né? E eu acreditava nesse produto que ele tava tentando criar. E eu e ele ficamos muito próximos. Eu introduzi ele pros outros fundadores. E eles ficamos... Ele ficou muito próximo com eles também. Trabalhando, ajudando a gente a criar a empresa da Faze. Porque nesse momento, a gente era criança. Não sabia fazer nada dessas coisas. Ninguém tava... Eu não tinha um pai pra me ajudar com isso. Tipo, eu cresci com minha mãe só. Ela não sabia nada dessas coisas. Então, esse cara ajudou a gente a criar a empresa. Constituiu a... Constituiu a cooperação. Constituiu a cooperação. de pessoas que nunca deveriam ficar na Faze. Tipo, pessoas bem mais velhas, que vêm do mundo de música, que vêm do mundo de... Sei lá. Que não entendem a internet. Eu... Eles não... Eles não foram criados na internet igual a gente. Eu... Aconteceu a mesma coisa com a gente. A gente pegou gente que trabalhava pra empresas. Tipo, o cara era o... Tipo, bam, bam, bam. De uma empresa de petróleo. A gente falou, vamos pegar esse cara pra ver se agora... E o cara vinha. E ele não conseguia entender como funcionava o negócio. Sabia nada. Nada. A gente pensou que ia ser bom. Pagamos o salário do cacete. Já fizemos isso mais cinco vezes. E também você tinha que pagar um salário mais alto. Muito mais alto. Bem mais alto. Mas se você achasse uma pessoa, um... Um cria da internet, um jovem mesmo, né? É... Pagavam bem menos e eles faziam muito mais. Porque eles entendem a internet. Eles são apaixonados por isso. Cresceram com isso na mão. Aham. E você não tem que dar direção pra essas pessoas. Muito. E você tinha que dar pros outras pessoas. Não saber fazer nada, mano. Tem que ensinar dos zeros, cara. Como funciona a internet. É. E foi... Foi... Doido demais. Foi muito louco o que aconteceu depois disso. Com esse cara, depois de três anos. Nós perceberam que ele tava tirando dinheiro da companhia. Muito dinheiro mesmo. Tirando como? É... Porque ele tava... Ele colocou ele em um lugar que conectava com tudo. Na companhia. Então... Tudo ia dentro dele, né? Ele era bem esperto mesmo. Tipo... A palavra em inglês é finesse. Finesse? É. Conhece as palavras? Finesse. Finesse. Tipo... Quando você dá conta de... Fazer coisas que você não deveria. Igual... Malandro? Malandro? Malandro num sentido ruim? Deixa eu te explicar. O Banks... Ele é bom com o Finesse, mas ele é muito gente boa. Ele não... Ele não vai roubar de uma pessoa assim, não. É... Eu voltei pros Estados Unidos uma vez com um passaporte que tava... Expired. Como é que fala expired? Inspirado. Tava inspirado. Mano, eu tava... Tava com... Como é que fala? Tava suado pensando... Nossa, eles não vai me deixar voltar pro país, não. Porque tava inspirado. Nós chegamos lá na... 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 Customs. Na Noruega. Tipo, na US Customs. Nos Estados Unidos. O cara olhou no passaporte dele. Deu certo. Tipo... Deu stamp. Deu pra ele. Eu dei ele meu passaporte. E quando ele começou a abrir... O Banks, ele tava tipo... Ou é... Que tempo que é? Tipo, a gente chegou em cima da hora. E ele tava pensando que a gente tá preocupado que a gente vai perder o bom. Aham. Então ele... Ah, que horas são? Quando ele tava abrindo, ele olhou pro tempo e falou... Não, não. Vocês tão de boa. Ah, sim. Malandro, malandro. Então, isso é finesse, né? Tipo, fazendo uma coisa... Finesse no Brasil é... Tipo, quando o cara é 7'1. Bom de lábia. O cara é bom pra... É. Ah, bom de lábia. Entendi. É. Só que aí tem como você ser bom de lábia de jeito ruim. E como você ser bom de lábia de jeito bom. Exatamente. De um jeito mal e... É. Então, esse cara da Noruega, que foi o primeiro cara que quase roubou a companhia inteira de nós. Tipo, é... Nós perceberam isso bem antes de assinar a companhia pra ele. Teve mais uma assinatura que não foi assinado, senão ia ser dele. Que isso? É. Que caralho. Então, a gente, tipo... Tirou ele. Tirou ele. E o cara que pegou o lugar dele era o cara que ele... Ele tinha colocado. Ele tinha colocado. Ele colocou muitas pessoas. Então, já agora, nesse momento, tinha muitas pessoas que não deveriam estar na face, mano. Porque eram pessoas que não entendem... Não entendem da internet. Não entendem nada. Então, esse cara, também, a gente pensamos que... A gente tava pensando que podemos acreditar nesse cara. A mesma coisa aconteceu. Quase a mesma coisa. Ele pagava ele um salário estúpido. Eles se pagavam um salário estúpido. 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 Mais dinheiro por ano que eu... Mais de cinco vezes que eu já vi na minha vida. Tipo, na minha conta. Foi estúpido. Que isso, cara? Isso foi só ele. Depois ele tava pagando outras pessoas. E gastando dinheiro demais que a gente tava fazendo. Né? Que... A gente fez isso. E agora ele tá... Então, um dia a companhia foi pública. A decisão estava acontecendo sem a gente. Sem o consentimento de vocês. O primeiro cara da Noruega, ele foi muito esperto. O jeito que ele fez isso, ele entrou... E tem uma expressão chamada divide and conquer. Tipo, você... Dividir e conquistar. É. Então, ele fez isso com os fundadores. Tipo, pegou os momentos fracos de algum e falou... Ele não tá dando certo não. Depois os fundadores estavam olhando. E agora todo mundo tá... Cara, que filha da puta, mano. Mano, foi horrível. Mas agora... No Brasil já tinha passado serol nesse aí, hein. Que é isso? É, já tinha... Já tinha, ó. Ah, aliás... Então, eu tô entendendo, entendendo. É... Não, é... Então, depois de um tempo, a gente tava tendo muito sucesso e... Coisas estavam acontecendo sem a gente. Teve... A gente tava tendo reunião. Teve um... Vários meses que... A gente tava tendo reunião toda semana com todos os fundadores. A gente teve ideias boas demais. Falando pra esses caras, tipo... Ó, nós vamos fazer isso. Nós tem que fazer isso. Vamos... É... Eles não queriam... Tipo, eles falavam... Ah, nós vamos fazer, mas nunca fazia. Nunca faria nada. Depois disso, nós não queriam ser parte da reunião mais. Então, eles começaram a fazer tudo sem a gente. Depois, a Face foi pública. E tava em um lugar, tipo... Nós nunca queríamos ir pública. Aham. Mas... Ou se fosse só no futuro? É, ou... No futuro, mas não nesse momento. Foi público. Teve um tempo que... No início, tava tudo muito alto, mas... Não podia vender. E eu não queria também vender nesse momento. Tipo, mas... Tudo caiu porque todo mundo tava vendendo antes da gente. Antes... Mano, a história é fodida demais. E meu português não tá forte pra eu explicar do jeito certo. Não, tranquilo. Eu tô entendendo tudo. Tá todo mundo entendendo tudo. Se quiser uma outra palavra usar em inglês, eu tenho que traduzir. Valeu. Não, é... Agora nós estamos nesse lugar que... É... A marca que eu... Fui tão apaixonado, que eu ainda sou muito apaixonado, que... Eu dediquei minha vida, metade da minha vida, por essa marca. Está num lugar tão ruim, agora. Não tá num lugar que deveria estar, mas... Nós... Como é que fala? Nós vamos... Ressuscitar essa marca. Tem uma companhia que... Um cara que tá ajudando a gente agora, que... Nós confio em ele por agora, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas... Nós confio em ele. É... E nós vamos ressuscitar essa marca. Colocar em um lugar muito bem e... Trocar totalmente tudo que a gente tá fazendo. E fazer uma coisa fresca pra dar... Pra dar a marca da Faze... Uma... Como é que fala? Uma... Uma cara nova? É, uma cara nova. É... Tudo que a gente tá fazendo agora... Não é nada mais. Tem que trocar. Ficou... Ficou muito corporativo por pessoas que não entendiam do negócio, não entendiam da... Energia gamer, do... É... Não é só game, mas o lifestyle, mas tem que trocar. Tem que trocar a cara mesmo e fazer as coisas, tipo, novas. Então, é... Nós estamos muito animados se... Como é que fala? Deal. Se essa... É... Negócio. É... Deal é... Se esse negócio fechar, que tá acontecendo, que deveria fechar no próximo mês. Então, a gente vai ter controle total da companhia de novo. E... O próximo ano vai ser... Vai ser muito da hora. Quer mostrar o neném aqui? Pode? É, eu vou mostrar. Aí, gente. Filho dele nasceu tem seis semanas. Você morre? Yeah! Of course. What do you mean? There's a little temper right here. Little temper. There's this Cairo. There's a Cairo aqui. Gente, o filhzinho dele é Cairo. Essa é a Emma. Essa é... Essa mulher trocou minha vida no melhor sentido. Eu tava falando aqui que... Me perguntaram, é melhor você... Porque eu, quando eu fiz dinheiro, eu tava namorando, meu irmão namorando também. E a minha mina me ajudava muito ao me manter... Tranquilo. A mulher muitas vezes ajuda a gente a se manter centrado. Com a mulher certa, a gente vai muito longe. Dá pra gente crescer sem mulher também. Mas algumas pessoas crescem melhor com a mulher certa, ficam mais centrados, mais concentrados. Eu sou assim, com certeza. Eu cresci com a minha mãe, então eu fiquei acostumado com tendo uma mulher, né? Tipo, uma... Uma figura feminina em casa pra te ajudar nas coisas e... E ela é isso tudo, tipo, ela é a melhor pessoa. Ela é muito... Ela vem de uma família muito boa, tipo, da Indiana. E os pais dela são... Mano, eu nunca... Pra mim, eu nunca vi pessoas apaixonadas mesmo até eu conheci os pais dela. Então, pra mim, tipo, isso era coisa de filme. Até eu conheci os pais dela, depois eu percebi... Tem 30 anos que eles estão acabados. É menino... Saiu de menino com 7 anos. Nó! Nú! Nú! Uai! Muito bom desconhecer. Calma aí, calma aí. Valeu! Tamo junto. Olha o tamanho dele, cara. Dá pra ver? Caraca, mano. Tamanho do amigo. Nem tá aparecendo. Eu tô no frame? No frame? Caralho, é muito grande, cara. Esse bebê aí vai ter mais de 90. Mano, ele vai estar aqui. Porra! Não, ele vai estar aqui. É muito grande, cara. Porque a mãe é grande e ele é grande. A mãe é maior kill! Calma aí. Não, mas tamo junto. Obrigado mesmo por ter vindo aí. Obrigado mesmo. Ah! Estalei o dedo, já aprendi.